Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer receber vocês aqui no SBT 2ª edição. Eu sou Viviane Costa, vamos começar juntos o nosso jornal. Hoje tem muito assunto pra gente, hein? Primeiro dia de volta às aulas para os alunos da educação infantil. Para a maioria deles, é a primeira vez no ambiente escolar, um mundo ali cheio de novidades. Vamos ver como é que foi? Centro de Educação Infantil de Ceilândia. No chão, adesivos para garantir o distanciamento social. No muro, cartaz com os cuidados básicos de prevenção. E as crianças foram chegando. Olha aí a Camila, toda animada. Eu quero brincar. Mesmo preocupada com a pandemia, a mãe acredita que é hora da Camila viver esse momento escolar. Agora com um pouquinho mais de segurança, porque está todo mundo vacinado, os avós para a segunda dose, nós os pais com a primeira, né? E o cuidado está por todo lado. No refeitório, mesinhas espaçadas, pias para lavar as mãos, na sala de aula, álcool em gel e tapete sanitizante. Cada criança vai receber um crachazinho, né? Com a cor, no caso dessa semana, é o amarelo. Tem o álcool em gel, que é de cada criança também, né? Que vai ser utilizado com a supervisão da professora. E os materiais pedagógicos. Cada criança vai ter o seu próprio material pedagógico, né? Ele vai estar sendo utilizado para que elas não compartilhem esse tipo de objeto. Para a mãe do pequeno Caio, é preciso confiar. A gente está aqui, a escola é um lugar seguro para a criança. Afinal, foram 511 dias até esse retorno às aulas presenciais. Para alguns desses pequenos, é a oportunidade de conhecer a escola pela primeira vez. No Centro Educacional Infantil 1 do Paranuá, a Alícia já sabe o que quer fazer. Vou brincar naquele parquinho, mas na paz. A mãe dela diz que não é fácil, mas tem certeza de que tomou a melhor decisão. As aulas remotas não estavam dando muito certo, não. Para dar mais confiança aos pais, a escola montou um protocolo de segurança contra a Covid-19. Logo na entrada, todos aferiram a temperatura e higienizaram as mãos com álcool em gel. Agora você, vem aqui para te botar na sua mochila, tá vendo? Temperatura corporal está normal. Os estudantes também alternam o intervalo para todo mundo brincar. Mas brincar com segurança, viu? A secretária de educação visitou a escola e falou sobre a volta dos alunos à sala de aula. Vocês não sabem a emoção que eu estou sentindo. De ver os estudantes, de conversar com as crianças chegando aqui pequenininhas pela primeira vez, adentrando no ambiente escolar, isso é emocionante. O sindicato dos professores critica o retorno das aulas presenciais e denuncia que alguns professores já contraíram a Covid-19. Várias escolas não apresentam as condições que seriam ideais, problemas estruturais, falta de ventilação adequada dentro das salas de aula. Duas professoras testaram positivo para a Covid nesta quarta-feira. O governador Ibanez Rocha comentou sobre esses casos. Essa contaminação não se deu pelo início das aulas, as aulas iniciaram antes, então certamente essa contaminação foi anterior. Nós vamos ter algumas intercorrências, mas nós temos condições de superar isso e estamos dando toda a assistência aos professores e aqueles que precisam. A Secretaria de Educação explicou que os casos suspeitos são acompanhados pela Secretaria de Saúde. Até agora, duas professoras do CAIC Unesco em São Sebastião testaram positivo para a Covid-19. Uma outra está com suspeita, aguardando o resultado. Treze profissionais que tiveram contato direto com elas já foram afastados do trabalho presencial. A escola atende 266 alunos na educação infantil e destes, 87 que são alunos desses professores afastados vão continuar em atividade remota. O importante é que tenham mesmo esse acompanhamento e esse cuidado e as pessoas vão voltando, aos poucos, a se sentir mais segura nas escolas. Bom, olha, durante esse tempo afastado da escola, acesso à tecnologia, conexão com a internet, em dias de aulas online, muitas famílias na rede pública de ensino do DF precisaram se reinventar para garantir que crianças e adolescentes não ficassem sem estudar. Mas mesmo diante de todo esse esforço, muitos alunos e pais reclamam. A qualidade de aprendizado não foi a mesma. Aulas online, uma realidade imposta pela pandemia. Mas quem não tinha computador em casa? Ou nem mesmo acesso à internet? Aqui na casa da Luísa, o problema nem era o acesso à rede, mas equipamentos para fazer isso. São quatro crianças em idade escolar e foi preciso improvisar. Eles até tinham um notebook, mas a tela estava quebrada. E aí a família recebeu um computador, doação de uma ONG, mas ele queimou. Foi aí que veio a adaptação. A tela de uma televisão conectada ao notebook que estava com o monitor quebrado. Foi assim que a garotada por aqui conseguiu estudar em tempos de aula online. Os maiores fazem só o dever. Pega o dever e faz. E responde e envia. Aí o do meio e os dois pequenos assistem, um no celular e outro na TV. Para a Luísa, além da dificuldade com a tecnologia, o ensino remoto foi ainda mais complicado com os filhos pequenos. Educar, eu sei. Agora ensinar, aí complicou. Porque se fosse só um, eu ainda não daria conta. Mas três, é complicado. Se usava muito pouco tecnologia antes da pandemia na educação. Então os professores não estavam preparados, não foram formados. Os alunos também não estavam acostumados com os meios tecnológicos utilizados para a aprendizagem. Então eu acredito que esse foi um fator que influenciou bastante a limitação. Foi uma coisa que a tecnologia entrou de surpresa na educação. A Vitória até já tinha computador em casa, acesso à internet. Mas mesmo assim sentiu dificuldade na hora de aprender o conteúdo escolar fora da sala de aula. Para tirar dúvida, era bastante difícil porque eu tenho vergonha de abrir a câmera e o microfone. Então você manda, às vezes, a pergunta no particular para o professor. E dependendo, ele vai se demorar responder. Então eu ainda estou tentando me adaptar com tudo isso. Foi tudo bem difícil, bem novo. Um estudo da Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, mostra que quase um milhão e meio de crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, ficaram fora da escola por causa da pandemia. A ele se somam outros quase 4 milhões de alunos que estavam matriculados, mas não tiveram acesso a atividades escolares e não conseguiram se manter aprendendo em casa. Esses 5,1 milhões de crianças e adolescentes nos representam, nos traz o risco de a gente regredir 20 anos no que se refere ao acesso à educação. Há 20 anos atrás, a gente tinha esse quantitativo de crianças e adolescentes fora da escola. Mas como reverteram os prejuízos psicológicos causados pela pandemia na vida escolar dos estudantes? Nesse momento agora, nós precisamos, essencialmente, ter um planejamento, saber exatamente o que cada estudante aprendeu e o que não aprendeu, em cada série em que está, para que a gente não provoque mais exclusão dos nossos estudantes depois que eles retornarem para as atividades presenciais. É possível recuperar esse tempo perdido? Perdido, bem, entre aspas? É possível, sim. Mas vai depender do compromisso que o Estado brasileiro, no caso a Secretaria de Estado de Educação, vai ter com os seus estudantes e com a educação. É, por isso a importância, né, dessa retomada com segurança e com atenção ao aluno. Vamos para o intervalo bem rapidinho? Me espera, que tem muito assunto ainda, hein? Vacinação, você pode se ver aqui, se marcou a nossa hashtag do SBT Vacinei. Até já. A polícia do DF prendeu um grupo que aplicava golpes pelo país contra servidores públicos e idosos. O esquema movimentou 90 milhões de reais em fraudes. Foram 20 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão temporária em vários estados. Aqui no DF, a ação foi no setor de rádio e TV Sul e setor comercial Norte. A organização criminosa mantinha dois esquemas. Num deles, bandidos se passavam por funcionários terceirizados de bancos no DF e no Banco Central. Diziam as vítimas que elas tinham direito a uma suposta restituição de taxa paga de forma indevida. Quem caía nessa história ia até um dos escritórios da quadrilha localizados no DF, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. E lá, o grupo convencia a vítima a contratar novos empréstimos para a conta de empresas dos golpistas. E aí você já deve imaginar o resultado. Os bandidos não devolviam nenhum centavo. No outro esquema, um atendente ligava e oferecia uma falsa transferência de dívidas. A suposta vantagem estava no valor das parcelas, bem menor do que a dívida atual da vítima. E, de novo, o devedor teria de ir até um escritório da empresa, onde era induzido a contratar mais empréstimos. Só que no DF, pelo menos 70 pessoas foram enganadas pelo grupo. Os quatro integrantes que foram presos vão responder por crimes contra a relação de consumo, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A pena varia de 2 a 10 anos de prisão. Vamos falar de vacinação? Hoje, adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades começaram a ser vacinados contra a Covid-19. Vamos conversar com a Vitória Mello, que está ao vivo. Vitória, boa noite para você. Como é que foi hoje em essa movimentação? O atendimento desse público foi bem tranquilo, Vivi. Boa noite a você, boa noite a todos. Bom, como nesse caso a vacina teve de ser agendada, então foi só chegar no horário marcado para receber a imunização. Das 5 mil vagas disponibilizadas pelo governo, cerca de 3 mil foram preenchidas. Inicialmente, a campanha priorizou adolescentes com deficiência, síndrome de Down, autistas, além de portadores de outras doenças neurológicas. Mas hoje, o GDF abriu mais 5 mil vagas para ampliar os tipos de comorbidades. Agora são 40 no total. A lista completa está lá no site da Secretaria de Saúde. O agendamento dessas novas doses começou às 4 da tarde e a vacinação acontece amanhã e na segunda-feira. E é importante todo mundo que puder se vacinar mesmo, Vivi, porque houve um aumento no número de casos da variante Delta. Já são 75 casos confirmados e a gente sabe que essa variante é bem mais transmissível, né Vivi? É isso, Vitória. Olha só, o índice de transmissão da Covid-19 passou do que é considerado o limite de controle na transmissão da doença, mas o governo acabou amenizando um pouco aí esse dado. A Cidade Civil justificou que esse aumento foi por causa das férias escolares, o que já era previsto pela Secretaria de Saúde. A taxa de transmissão hoje aqui no DF está em 1,02, o que significa que a cada 100 pessoas infectadas contaminam outras 102. E especialistas alertam que quando essa taxa está acima de 1 é porque a doença não está sob controle. Vamos ouvir o que disse a infectologista Ana Helena Germoglio. Aqui no DF nós estamos vendo um aumento progressivo no RT, que é a taxa de transmissão, ao longo da última semana. Apesar de já ser algo esperado, devido ao período de férias, já que a gente teve uma grande movimentação de pessoas, nós não podemos esquecer que ainda temos um baixo percentual de população que está completamente vacinada. E o mais importante, a gente tem a presença da variante Delta, que tem uma capacidade de transmissão muito maior. Então isso nos serve de alerta para que a gente se cuide ainda mais e tente vacinar a maior quantidade de pessoas possível em menor tempo. É o que a gente mais quer, né? E muita gente se vacinando, tirando foto e postando nas redes sociais, porque é uma emoção muito grande mesmo, gente, se sentir mais seguro nessa pandemia. E aí por isso que a gente criou a hashtag SBTVacinei, que é para você postar nas suas redes sociais, então, a sua foto. E com essa hashtag se vê aqui no jornal, compartilhando com a gente. Quero dizer que até eu, gente, postei aqui hoje. Porque não é que eu tenho 30 anos não, viu? Mas é porque eu tive que esperar um pouquinho, como eu estava com Covid, eu tive que esperar 30 dias depois dos primeiros sintomas, muita gente perguntou, para poder tomar a vacina. Graças a Deus deu certo. Eu quero colocar aqui, olha, o Gugu Sou, o Gustavo, ele tem síndrome de Down e ele postou tão bonitinho, com a nossa hashtag colocando, obrigada por dar voz à nossa causa. Até me emocionei, viu, Gustavo? Obrigada por participar. Corre Tiveron, Tiveron aqui que está louco para poder participar de corrida de rua de novo. Cláudia Aurélio, ela postou aqui, falou, minha rainha se vacinando, Fracinalda Macedo e o Paulo também se vacinaram e colocaram a nossa hashtag SBT Vacinei, participando com a gente aqui e podendo compartilhar esse momento que realmente é de muita emoção. Obrigada, um beijo para vocês. Você no SBT, gente, é uma oportunidade da gente acabar se conectando ainda mais. E aí como domingo é dia dos pais, a gente criou a hashtag meu pai no SBT para fazer uma homenagem. Então é o seguinte, posta uma foto no seu perfil no Instagram com essa hashtag, marca o nosso Instagram, arroba SBT Brasília, se for nos stories a sua foto, e aí você posta lá com o seu pai ou o pai com o filho que é pequenininho, enfim. Que a gente encerra o jornal amanhã com vocês demonstrando todo esse amor. Vai ser bem bonitinho, hein? Vamos para o intervalo, é bem rápido, volto já. Desde abril, o Detran usa um sistema de monitoramento remoto para fiscalizar o trânsito no aeroporto JK. E as câmeras não param de flagrar infrações, olha aí. A placa alerta, via fiscalizada por videomonitoramento. É à distância, lá do Centro de Controle Operacional de Trânsito, na Asa Norte, que o agente do Detran observa a movimentação de veículos no aeroporto de Brasília. Devido à necessidade de haver uma fiscalização mais intensa, até por causa do congestionamento que estava gerando no aeroporto, Então, a Infra América sugeriu essa parceria com o Detran. São 17 câmeras que fazem a leitura dos veículos que entram e saem do terminal. As lentes registram várias irregularidades. Essa imagem mostra os carros estacionados nos dois lados da pista, travando a passagem do ônibus e causando uma confusão no trânsito. E aí o ônibus não consegue entrar. Nesse outro flagrante, o veículo passa por cima da calçada para acessar a pista de fora da plataforma superior. E olha esse caminhão. O motorista erra o caminho e decide dar ré no meio da pista movimentada para pegar o acesso. Nem a nossa equipe passa despercebida pelas câmeras. Imagina os motoristas infratores. Desde abril, 5.300 multas foram aplicadas por videomonitoramento. A maioria por estacionar em local proibido. Nesta área, o carro só pode parar para embarque e desembarque de passageiros. Nada de despedidas demoradas ou aquele bate-papo. Para quem ainda fica na dúvida, o agente do Detran explica a diferença entre parar e estacionar. Para que não haja infração, a pessoa tem que estar desembarcando ou embarcando. Se não tiver alguém desembarcando ou embarcando, estará cometendo a infração. Aí estará estacionado. Mesmo que a pessoa esteja com a piscalerta ligada, o porta-malas levantado, esteja dentro do carro com o motor funcionando, configura um estacionamento. Eu cheguei faz dois minutos. Se o Detran chegar, ele diz, olha, não pode, aí eu vou embora, né? A multa vai de leve, R$ 88,03 na carteira, a gravíssima de R$ 293,07 na carteira. Para não ser pego de surpresa, o Detran dá uma dica. A sugestão que a gente dá, a pessoa vá até o estacionamento privado e aguarde lá por 10 minutos, que é o tempo de tolerância, porque ela às vezes precisa esperar o passageiro chegar. Então até o passageiro chegar, que ela vá para lá, aguarde os 10 minutos, dê o tempo de tolerância, ela sai para não precisar pagar o estacionamento, caso ela não queira, e entra de novo no estacionamento privado. Dessa forma, ela evita as multas. Motoristas de aplicativos já fazem isso, mas reclamam da falta de um estacionamento público. Aqui a hora custa R$ 15,00 e a diária R$ 45,00. Não deixaram o lugar para os aplicativos ficarem, a gente tem que ficar lá embaixo da árvore, ou senão a gente tem que botar no estacionamento ali e ficar tirando o carro do estacionamento até vencer o horário. O que a gente está querendo é que as pessoas mudem o comportamento, né? O comportamento que antes era do motorista esperar o passageiro tem que mudar. É o passageiro que tem que aguardar o motorista. Melhor seguir as dicas, né? Por hoje é isso, mas amanhã tem mais, eu espero você, hein? Uma ótima noite, um beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri